No levantamento feito pela Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, o bando tem 72 integrantes do Nordeste já identificados, que tem ligações com bandidos de São Paulo e Paraná. Participaram do assalto em Bacabal cerca de 30 destes bandidos. Outra informação divulgada pelo secretário Jefferson Portela é que o avanço das investigações, a participação de pessoas de Bacabal e região está confirmada. O cerco policial continua em toda a região e os assaltantes presos foram identificados como Geusimar Venâncio de Oliveira, vulgo Sardinha, de 52 anos de idade, natural de Galileia, Minas Gerais. Alexandre Gomes de Moura, vulgo Chimbim, de 41 anos de idade, natural de São Paulo. Wagner César de Almeida, responsável pelos explosivos, 45 anos de idade, natural de Osasco, São Paulo. Robson César Ferreira, de 34 anos de idade, natural de São Caetano do Sul, São Paulo. Ricardo Santos da Silva, vulgo Ricardinho, de 38 anos de idade, natural de Morro do Chapéu, Bahia. Usava o nome falso de Pablo da Silva Gomes. José Eduardo Zacarias Barboni, de 36 anos de idade, natural de São Paulo. Terli Luiz de Oli, motorista do caminhão Baú, de 43 anos de idade, natural de Chopinzinho, Paraná. Valdeir Carvalho dos Santos, vulgo velho ou coroa, de 49 anos de idade, natural de Sergipe. Fábio Batista de Oliveira, vulgo Pardal, de 38 anos de idade, natural de São Paulo. Os assaltantes mortos no confronto com a polícia militar foram identificados como Arthur Silva Santos, natural de São Paulo. Vadenilson Moreira, natural de São Paulo. O terceiro bandido ainda não foi identificado. Qual seria a tua participação nesse assalto lá em Bacabal? Você ia ganhar quanto aí? Nada a falar não? Qual foi a tua participação? Já tem passado já pela polícia? O que você acha daquelas imagens lá que aterrorizou a cidade de Bacabal? Nada a falar não? Você estava no caminhão no momento lá na abordagem da polícia? Você não tem nada a falar? Qual era a tua participação nesse assalto aí? Nenhuma. Você veio da onde? Você participou diretamente no assalto lá em Bacabal? Isso aqui é qual? Já que não era nenhum e por que você foi preso com o bando? A casa caiu, não é melhor logo abrir o jogo? Você é de São Paulo? Já tem passagem pela polícia? Como é que você vê aquelas imagens, toda a ação que foi registrada lá em Bacabal? Se tivesse algum parente seu, você concordava com aquela ação? Você ganhou em torno de quanto? Você estava nessa fazenda lá? Quem contratou você pra vir pra esse assalto? Tem passagem pela polícia? Nada a falar não? Qual seria a sua participação? Você não pensava também naquelas crianças, pessoas idosas, que estavam lá na cidade de Bacabal, que até hoje estão passando por um momento de depressão? Por conta da cidade, que vocês deixaram a cidade aterrorizada? A intenção de vocês também era pra matar a polícia? Tá na cidade? Há quanto tempo tá nessa vida aí, Wagner? Esse caminhão foi pra onde? Qual seria a fazenda lá? Vocês imaginavam que vocês poderiam ser interceptados assim tão logo, a 15 DOC? Não tem nada a declarar, Wagner? Qual seria a sua participação? Só fala isso. Você ia ganhar quanto? Você estava lá no momento, lá do posto, lá? Como é que você vê aquela imagem lá das pessoas sendo agredidas na cidade? Não comove você? Já foi presa alguma vez? Primeira vez que você praticou esse assalto aqui no Maranhão? Nada a falar, não? Qual seria a tua participação aí? Nada a declarar, senhor. Não, né? Você é natural da onde? Chegou há quanto tempo aqui no Maranhão? Vocês tiveram alguma informação privilegiada? Você chegou a ver as imagens lá, que foram gravadas, lá do posto de combustível? O que que passa pela sua cabeça naquele momento que as crianças, as pessoas idosas, estavam vivendo um momento de terror lá na cidade de Bacabal? Se tivesse algum parente seu, qual seria a sua reação? Derley, qual foi a sua participação aí? Nenhuma. Nenhuma, né? Eu fui assaltado. Você foi assaltado? Então você estava sendo refém, era isso? Claro. Você foi contratado por quanto? Por ninguém. Por ninguém. E nem por valor nenhum. Você é natural da onde, Derley? Do Paraná. Do Paraná, né? Você conhecia parte desse bando aí? Ninguém. Ninguém, né? Você conhecia parte desse bando aí?